O mês de junho já tá aí e o ritmo das estrelas, por sinal, não para. As opções são muitas e o Dica E tá aqui pra te ajudar. Vocês já estão preparados pros lançamentos de fim de semana? Caso não esteja, é melhor ir se preparando e armatar logo aquele balde de pipoca. Pois uma enxurrada de filmes e séries está por vir. Se liga na programação do dia 3 a 6 de junho. E pra quem curte um bom filme de terror, você não pode perder o mais novo lançamento de uma das maiores franquias da história. Foi baseado em casos reais dos caças fantásticas Ed e Lohan Warren. E claro, durante essa busca, fenômenos sobrenaturais é o que não pode faltar. Bruno Sosa é acusado de homicídio, mas o rapaz afirma ser inocente, que o real motivo da tragédia envolve uma maldição. E é aí que entra o casal de investigadores Warren para adiventar esse caso pra lá de paranormal. A estreia no cinema de A Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é nessa quinta, dia 3 de junho. Se você é fã de carteirinha de animes, mais especificamente os clássicos dos anos 90, prepare esse coraçãozinho porque o longa Pretty Girl do Selenium Eterna, o filme vem aí. Uma força sombria domina a Terra depois de um eclipse solar e apenas a união das Sailors pode trazer a luz de volta. Serena e um grupo de super-heroínas se unem para lutar contra a nova força do mal. O filme estreia dia 3 de junho, só na Netflix. Quem nunca se decepcionou pela pessoa amada e tentou apagá-la da memória? Para a sorte ou azar do personagem interpretado como Matheus Solano, não se lembrar da mulher por quem ele se apaixonou vai nos render uma longa jornada em busca dessa história. Numa bela noite, Virgílio recebe a ligação de uma até então desconhecida querendo terminar o relacionamento. Mas ele afirma nunca ter namorado essa mulher. Todos os amigos sabem quem ela é, menos ele. Será que o nosso feliz acontece? Talvez uma história de amor estreia dia 2 de junho no Telecineplay. Passar o verão na Itália seria uma boa pedida, né? Para o grupo de amigos em 3 metros acima do céu, essas férias prometem muita diversão, romance e, é claro, drama dos adolescentes com tudo que se tem direito. Na segunda temporada da série, os personagens mais amados estão de volta para muita curtição. Mas como nem tudo são flores, os jovens também enfrentam muitos dilemas e o que era parecer a viagem perfeita pode se transformar do dia pra noite. Confira tudo dessas férias na plataforma da Netflix, a partir do dia 3 de junho. O policial Victor sempre lutou contra tráfico de drogas, mas quando seu filho acaba se envolvendo no mundo do crime, a batalha fica ainda maior. E como em qualquer guerra, poder e ganância acabam tomando conta. E dessa vez não seria diferente. Vazeada em fatos reais, a série Dom conta histórias de pai e filho que vivem em lados opostos quando o assunto é maneira de viver a vida. Enquanto um é policial, rígido e honesto, o outro se envolve com tráfico de drogas. Confira essa trama eletrizante na Amazon Prime, sexta, dia 4. Tu gosta do teu velho? O pai é o cara mais f*** do que eu já conheci. Só não consegui ficar preso. É um cara bonito, inteligente. Faz o teu dinheiro. Tu vai poder fazer o que tu quiser. Eu quis salvar o país e eu não olhei com o meu próprio filho. O esquema não ficar profissional liberdade se compra como qualquer outra coisa. Agora tu tá com cara de ser quem tu é. Eu sou o quê? Em um mundo destruído pela humanidade, o menino metade humano e metade servo está sendo caçado por ser diferente. Se curte uma história repleta de emoções, cheia de aventuras e personagens cativantes, vem que essa é pra você. A vida não é nada fácil para o pequeno híbrido. Mas com a ajuda de um simpático nômade, o menino sai em busca de um lugar que abriga crianças como ele. Você confere essa incrível jornada a partir dessa sexta-feira, dia 4, na Netflix. E agora que você já sabe o que assistir, já pode correr pra maratonar. Mas antes, deixa o like aqui no vídeo e não esquece de compartilhar com seus amigos. Ah, só mais uma coisinha. Segue a TVU em todas as redes sociais pra ficar por dentro da nossa programação. Na próxima semana tem mais. Até lá. Tchau!